O Grande Prêmio de Moura não foi uma corrida emocionante nem surpreendente. Foi exatamente como costumam ser as corridas nas ruas de Monte Carlo. Mas nem por isso deixou de ser uma corrida importantíssima para o campeonato e para a Fórmula 1. Caíram alguns tabus, como diz que Max Verstappen é um piloto incapaz de controlar seu temperamento agressivo, porque a Mercedes é imbatível na escolha das melhores estratégias. O que se viu neste domingo foi um Max Verstappen absolutamente cerebral, capaz de controlar uma corrida de ponta a ponta e tomar a liderança do campeonato de seu arquirrival Lewis Hamilton. Desde sua chegada à Fórmula 1, em 2015, até hoje, Verstappen nunca tinha ocupado o primeiro lugar do campeonato. De quebra, ele e Sérgio Pérez colocaram a Red Bull de volta à liderança entre os construtores, de onde a equipe estava afastada desde 2013. Do outro lado, a Mercedes ficou fora da primeira fila do grid e do pódio. Não que seja tão raro não se ver seus carros fora da primeira fila do grid. A última vez foi no Grande Prêmio da Turquia do ano passado, oito corridas atrás. Do pódio é ainda mais recente. No Grande Prêmio de Sakhir, há seis corridas. Mas fora da primeira fila e do pódio em uma só corrida, é muito pouco comum. Desde a introdução dos motores híbridos, em 2014, só tinha acontecido no GP de Singapura, de 2015, Mônaco, 2017, México, 2018 e Brasil, 2019. Quatro vezes em 142 corridas. Ou seja, só acontecia a cada 35 corridas e meia. Nesse fim de semana, essa média subiu. E o pior é que não há nada que atenue esse fracasso. Se uma porca travou e impediu a troca do pneu dianteiro direito de Valtteri Bottas, que naquele momento era o único piloto em condições de ir ao pódio, a corrida de Lewis Hamilton foi prejudicada pela escolha errada do momento de trocar pneus. Ironicamente, o quesito em que a Mercedes se apoiou para vencer a Red Bull nas outras corridas desse ano, onde nem sempre teve o melhor carro. Além a tudo isso, o Versailles venceu desde os primeiros movimentos. Mesmo largando um pouco o pior do que Bottas, por estar no lado menos emborrachado da pista e, portanto, ter menos tração, ele tratou de bloquear a tentativa de Bottas e, dali, partir para a vitória. Talvez essa vitória tenha sido facilitada pela ausência de Charles Leclerc, que teve o semi-eixo esquerdo quebrado quando saiu dos boxes para ocupar a primeira posição do grid. Sim, pode ser. Mas também se pode argumentar que Verstappen teve a volta que poderia, até deveria lidar a pole position, impedida pela batida de Leclerc, que antecipou o fim da prova de classificação. Assim, ficam elas por elas. Atrás de Verstappen, quase nada aconteceu. Enquanto esteve na pista, Bottas não ameaçou em momento algum. Seu distanciamento do líder aumentava volta a volta, ao ponto de seu engenheiro lhe pedir para mostrar o que ele podia acelerar. Não adiantou. O pneu dianteiro esquerdo dele já estava granulando e isso fez parar depois de apenas 29 de um total de 78 voltas. Verstappen só parou cinco voltas depois, assim mesmo porque a equipe insistiu, já que naquele momento o segundo colocado era seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, que também faria a sua troca uma volta mais tarde. Isso abalou uma certeza consolidada nas quatro corridas desse ano, a de que os carros da Red Bull gastam mais pneus do que os da Mercedes. No caso de Hamilton, não se pode dizer com certeza. O raciocínio dos estrategistas da Mercedes foi chamar Hamilton para os boxes para que ele passasse Pérez Gasly quando o francês fizesse a sua parada. Aí Hamilton usaria a sua tradicional velocidade para que Gasly voltasse dos boxes atrás dele. Não deu certo. Quem ganhou o tempo foi Gasly, que ainda estava com os pneus macios com o que tinha largado em bom estado. Enquanto isso, Hamilton lutava para aquecer os pneus duros que a Mercedes escolheu para ele. O difícil é entender essa escolha. Desde o primeiro dia se sabia que a diferença de performance entre os macios e os duros era enorme, um segundo e meio por volta. E também tem o fato das outras corridas do ano terem mostrado que as Mercedes demoram mais para aquecer os pneus do que os outros carros. Não tinha como dar certo. A Mercedes naufragou em Monaco, não há como negar. Mas pelo menos resta o consolo de saber que não há pela frente outra pista como essa. A próxima corrida vai ser no Azerbaijão, em Baku, que também é um circuito de rua com temperaturas baixas. Mas é lá que fica o trecho mais longo de pé no fundo de toda a Fórmula 1. São 2.200 metros. Não se pode dizer que vai favorecer a Mercedes ou a Red Bull, mas pelo menos não há diferença enorme em relação à Monaco. O segundo colocado nesse domingo foi Carlos Sanz, que subiu ao pódio pela terceira vez na vida, a primeira pela Ferrari. O terceiro foi lá do Norris, também em seu terceiro pódio, o segundo do ano. Quarto lugar para Sérgio Pérez, com atuação bem a seu estilo. Poupou pneus quando devia e voou na pista quando os adversários pararam nos bolos. Quinto para Sebastian Vettel, que marcou seus primeiros pontos na Aston Martin depois de uma corrida que lhe valeu o prêmio de melhor piloto do dia. Gasly foi o sexto, depois de conter Hamilton por quase toda a corrida. Já Hamilton foi o sétimo e teve o consolo de levar o ponto da volta mais rápida. Única escolha certa de seus engenheiros ao longo do dia. Oitavo para Lance Stroll, que fez 58 voltas com os pneus duros, com que largou e ganhou cinco posições com essa estratégia. Em nono e décimo, chegaram Esteban Ocon e Antônio Giovinazzi, dois pilotos que tiraram mais dos seus carros do que eles têm para dar. Para encerrar, falta falar da Ferrari. Olhando agora, fica claro que a decisão de não trocar o câmbio de Leclerc foi errada. Mas me pondo no lugar deles, eu também não trocaria. Os exames não mostraram nenhum dano. Era uma caixa nova, que tinha sido colocada depois que Leclerc teve a quarta marcha quebrada no primeiro treino. Além disso, a quebra foi no semieixo esquerdo, oposto ao lado onde houve a pancada contra o Gado Ray. No primeiro momento, parecia lógica a troca dos dois semieixos, já que o diferencial de um Fórmula 1 é mínimo. Não tem como absorver a energia de um impacto como o de Leclerc. Mas depois veio a notícia que a parte que quebrou não foi a que fica próxima do diferencial, e sim a mais distante, a que é fixada no cubo de roda. Considerando isso, eu admito que se a decisão fosse minha, eu também não trocaria o câmbio e deixaria Leclerc largar na pole position. Se trocasse, ele cairia para sexto no grid em uma pista em que ninguém passa ninguém, como se viu hoje. E vocês, trocariam de qualquer jeito ou manteriam o Leclerc na pole? Essa é a questão. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live, que começa às oito e meia dessa segunda-feira. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto